Pera, bem-vinda aí ao nosso canal. Boa noite a todos, uma ótima terça-feira e uma semana abençoada. Amanhã tem jogo do Botafogo. Se inscreve no canal, é importante para o crescimento. O canal vem crescendo muito graças a vocês. Seja membro, live compartilhada, menções em vídeo, grupo no WhatsApp. Me segue lá nas redes sociais, diegoleonardo.gonçalves, Instagram, diegoleonardo.gonçalves, Facebook, Diego Leonardo Oficial Twitter. Muita gente me manda direct e a gente tenta trazer o vídeo que o torcedor pergunta, que o torcedor quer. E um desses directs no Instagram me perguntaram sobre o CT. Diego, quando vai estrear o CT? Tem previsão? A gente não tem uma previsão. A última notícia em relação ao CT foi que o Paulo Outori foi lá, disse que está em andamento, mais prazo, já se falaram em agosto, já se falaram em setembro, se falaram depois do Campeonato Brasileiro. A realidade é que quem está no comando, isso a gente pode confiar de uma maneira positiva, é o Zermão Moreira Salles. Então a gente pelo menos sabe que a obra está andando. Se fosse aqui na diretoria do Botafogo, a gente saberia, imaginaria que está tudo parado. Então como é o Zermão Moreira Salles que estão dentro dessas obras, está andando. Claro, demora, tem várias autorizações, tem várias situações que pode demorar ainda mais o processo do CT. Lembrando que quem comprou esse terreno, quem está praticamente dando essa oportunidade de o Botafogo se estruturar, é o Zermão Moreira Salles. Diego, mas o Botafogo vai pagar eles? Vai pagar. Hoje é 100 mil a taxa que o Zermão Moreira Salles cobra do Botafogo. E depois que o CT estiver pronto, 30% de cada jogador que for vendido saindo do CT vai direto para o Zermão Moreira Salles. Eu acho válido, eles investiram, deram uma boa estrutura para o Botafogo e é bem válido essa situação. Lembrando que já perdemos o Patrick de Paula, já perdemos o Bruno Guimarães, já perdemos vários jogadores que tinham potencial de ficar no Botafogo e dar muito dinheiro porque não temos estrutura dentro da nossa categoria de base. Então isso tudo é importante ressaltar aqui, caso o Botafogo tivesse um CT de qualidade, muitos craques estariam aí na Europa brilhando com a camisa desses grandes centros europeus e representando a nossa base do Botafogo. A gente sabe que o Botafogo revela muitos jogadores, mas vende a preço de banana, vende para qualquer time, série B, série B não, série B espanhola, primeira divisão do Catar, China, Japão. Então o Botafogo não leva o jogador para o Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Manchester City, Juventus. A gente sabe que no Luiz Henrique tem essa sondagem para esses centros europeus, mas a gente sabe que o Luiz Henrique também é fatiado. O Luiz Henrique é 60% do clube do Rio Grande do Sul e 40% do Botafogo. Então você vê o quanto esses jogadores são fatiados. Então o Botafogo com o CT vai mudar um pouco de postura em relação à estrutura e a gente espera que o CT saia o mais rápido possível, porque vai ser uma transformação muito boa. E a gente sempre vai abordar aqui em relação às coisas que acontecem dentro do Botafogo e CT a gente também está de olho, porque a gente sabe que o torcedor alvinegro está ansioso. Valeu galera, falta pouco para a gente bater 17 mil inscritos. Se inscreve no canal, muita gente passa em um inscrito, aqui a gente leva o lado torcedor, o seu lado. Então a gente quer muito bater essa meta, então faz a gente bater essa meta, é só você vir aqui embaixo, se inscrever no canal e me adicionar nas redes sociais, me manda directs que eu respondo e a gente vai trazendo o conteúdo repleto do Botafogo. Daqui a pouquinho, 8 horas da noite, vou estar lá no fogão 24 horas, vai estar o técnico do Botafogo Feminino, a gente vai fazer um papo muito legal e conto com a audiência de vocês. Um beijo galera, um abraço e até o próximo vídeo. Um beijo galera, um abraço e até o próximo vídeo.